O que é isso? QUÊ? Eu não vou ficar mais calado quando eu escutar que Street Kids só repete Fórmula, véi. Salve, galera! Já tô de volta. E seguinte, como sempre, antes de mais nada, você que é Stay ou fã do grupo em geral, dá uma olhada na minha playlist do Street Kids pra vocês maratonarem depois tudo que eu vi deles até o momento. Tem muita coisa, é um dos grupos que mais tem, e tenha sempre em mente que alguns conteúdos lá são exclusivos porque é assim que eu mantenho meu trabalho, né? Então se você tiver algum interesse em apoiar o canal, você pode ter acesso às reações de álbum sem corte algum, né? No nível 1 apenas, que é muito baratinho, ou se você puder e quiser dar um apoio maior, tem também no nível 2, é lá que eu faço a maioria das reações totalmente exclusivas como de MVs, performances, dance practices, tem várias do Street Kids lá, vocês podem conferir depois. E ajudando o canal, vocês também me ajudam a comprar um projetor novo, porque o meu quebrou e tá fazendo muita falta, meu Deus do céu. Então se vocês quiserem, puderem. Enfim, hoje a gente vai ver aqui o segundo mini álbum, segundo mini álbum nos mantendo fiéis à nossa jornada cronológica, deles, né? A gente conferiu o pré-debut, o primeiro mini álbum, o I Am You, e agora o I Am Who, né? E por sinal, o primeiro mini álbum deles, o I Am You, como é difícil falar isso? Ele se tornou um dos meus álbuns favoritos do Street Kids. Agora eu posso falar oficialmente assim, porque eu passei um tempo com ele e pude comparar mais com os outros que eu escuto de vez em quando também, e realmente eu fiquei muito impressionado. Já tinha me pegado na reação, mas cresceu mais ainda. Diferente da mixtape, né? Do primeiro, o álbum pré-debut, digamos assim, né? Que é de fato o pré-debut, ele não se sustentou tanto pra mim. Eu gostei de reagir aqui, mas ele não se sustentou tanto, a não ser Elevator, né? Agora o I Am You, ele tá com um fator muito forte de replay mesmo, né? Tem muitas músicas incríveis lá, composições muito bem feitas mesmo, melodias pegajosas e muitos instrumentos diferentes, né? Estilos. Então eu tô muito curioso pra ver como que vai ser a possível evolução disso aqui com o segundo mini álbum. Então, a gente vai mobilitar aqui a letra em inglês e coreano pra gente acompanhar o que der. E acho que já tá tudo certinho pra gravar, gente. Gratidão por tudo. Não esquece do like aí pra ajudar o canal, ajudar o grupo também. E bora, bora. Essa aqui acho que vai ser uma intro ainda mais curtinha. Assim como a do primeiro álbum. Então, um, dois, três e play! Meu Deus, eu me divirto muito reagindo a eles. Filosófica a letra dessa. Olha que legal! Olha a distorção no fundo! Que louco! Qual que era o filósofo que ficava perguntando sobre a própria existência mesmo? Esqueci o nome. Cara, que distorção bem feita, velho. A gente tem elementos bem distorcidos e outros bem limpos, então fica legal esse contraste. Não fica poluído, sabe? Bravo! Bem legal mesmo a intro. Acho que eu gostei mais que a intro do... I'm You. Olha como a voz foi se distorcendo e ficando mais grave. Enfim, não tem muito o que dizer, né? Só uma intro, mas eu gostei muito do arranjo de voz que foi feito aqui. Bem interessante mesmo, né? Eu acho que aqui ainda eram nove nessa época, né? Então, tipo, todos eles cantando em momentos diferentes ali e, tipo, às vezes falando a mesma coisa, né? Só que, tipo, com tonalidades totalmente diferentes, né? Timbres diferentes e brincaram bastante com a produção também. Tem parte que fica bem distorcida, não tem hora que tem pitch shifter. Ficou uma abertura, assim, bem legal mesmo, com muitas vozes, né? Deu o efeito que eles queriam passar aqui, que eu acho que era bem essa coisa de todos estarem falando ao mesmo tempo, né? E aqui tem um questionamento muito interessante. Me lembrou muito os filósofos que eu via na aula de História e de Filosofia na época da escola, né? Esses pensamentos. Eu esqueci o nome, velho, do filósofo que perguntava isso. Enfim, é... Hora de My Pace. Talvez a faixa título, né? No outro álbum, District 9, que vinha em seguida, já era a faixa título. Então, talvez seja essa. Play. Vê, Strix era muito rock nessa época e ainda é hoje em dia, às vezes. Na 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 Fiz comentar, gente. Bem mais hip-hop que District 9, né? Essa também teve um pré-refrão, né? Ok, essa também tem bem mais mudança de ritmo. Ele expulsa... Oh, meu Deus! Tem um harmônico ali também. Coisa do metal. Pré-refrão da Mó Camada. Já falei aqui, eles têm pré-refrões bem melódicos, né? Eu já percebi. Três... Essa parte é muito louca porque, tipo, o cinto fica muito agudo, de repente. Ele tem um salto de nota muito grande, tá ligado? E pega de surpresa. E é uma incrementação que eu achei legal, porque foi uma coisa ousada. Eles não tiveram vergonha aqui, tá ligado? De brincar mais com a produção e deixar bem evidente. Você não precisa manjar de produção pra sentir que alguma coisa mudou bastante ali, né? Pontezinha. Você tem vocais muito bonitos, velho. Nossa! Cortaram a guitarra no meio mesmo do slide, né? Parou aqui no meio. Essa é a parte mais rock da música, né? Bem classic rock, por sinal. Certo. Se essa for a faixa título mesmo, ela não me pegou tanto que nem District 9 de primeira, né? Ela tem bem mais mudanças e tal. Você tem mais partes de rap, se eu não me engano. No seu refrão de District 9, ele foi muito imediato pra mim. Tá fazendo bonita! Você é louco, você é louco, você é louco. Então, eu não sei. Eu acho que é mais questão de gosto. Não é nem que, tipo, objetivamente, acho District 9 melhor que essa. Eu acho que é só District 9, mas minha vibe mesmo. E as músicas que vem em seguida dela também são muito minha vibe, né? E cresceram. Pra mim tem Mirror, né? Vamos ver como que vai ser nesse álbum. Mas, pô, tá muito divertido e é diferente, tá ligado? Nem sempre é fácil de você explicar. Mas é muito louco pra mim. Eu já vi tantas pessoas falando que, tipo, ah, o Stray Kids só repete a fórmula porque a empresa colocou uma fórmula. Eu não consigo, eu juro, eu já reagi um monte de álbuns do Stray Kids aqui. E cada álbum é sempre diferente, tá ligado? A única coisa que você tem, assim, que é justamente a identidade do grupo, é esse lance dele ser um grupo bastante intenso, bastante caótico mesmo, né? Isso é uma identidade deles, mas eles usam isso em muitos estilos diferentes, sabe? Então, eu não consigo perceber isso. Eu escuto aqui e é sempre diferente, tá ligado? Esse álbum aqui, ele tá com um som um pouquinho mais retrô, tem mais distorção envolvida, aquela coisa de fita cassete, não eu tô percebendo. Não sei, é muito cedo pra falar, mas parece que tá um pouquinho mais hip hop também, que o I'm You, por exemplo. Enfim, a gente tenta encontrar as diferenças aqui, mas bora pra voice display. Aí, ó, tem bastante vinilzinho, o som daqui tava mais retrô, ó, bem low-fazinho. Vamos? Lindo, lindo, lindo. Tô gostando, ó. Ó, pra repro-melódica aí. Uau. Pra mim, essa aqui tá no nível de mirror, eu acho. Curjei de primeira, mas talvez cresça até mais. Tô adorando essa texturinha meio de fita cassete, véi. Tô sentindo aqui. Eu gosto quando eles colocam melodias um pouco mais simples como essa, porque eles têm tantas melodias com várias notas, né? Eu gosto desse contraste. Tipo, aqui é uma melodia muito fácil de você pegar mesmo. É uma melodia bem simples, tá ligado? Mas que contrasta com o flow rápido do rap, né? E com as melodias mais complexas e, tipo, muda, tipo, pra falsete e tal, sabe? Essas coisas. É... Eu gosto quando eles colocam essas melodias. Eu gostei que ele mandou um tom delongue aqui, né? Ó, guitarrinha limpa. Junto com a porrada. Que deve ser o break, né? Tá acabando no finalzinho, eu falo, tô. Pera. Eu acho que eu ia gostar de ouvir uma guitarra aqui também. Talvez só segurando as nossas... Acho que talvez aí eu curtiria um pouquinho mais a música, mas uma coisa que eu queria dizer... Véi, como que vai... Véi, não dá pra dizer. Me ajudem aqui, Stace. Falei. Não dá pra dizer que eles só repetem a fórmula, mano. Eu não tô maluco. Olha isso como é essa música. Véi, na moral, mas... Eu já falei aqui que eu... O Strixie tem um dos flows e raps que eu mais curto a ouvir, tá ligado? Eu gosto muito como eles organizam. Eu não sou tão fã de rap, mas pra mim depende muito também de como é organizado ali, os impactos, as sílabas, os ataques, a construção rítmica. E geralmente eu curto muito no Stray Kids, né? Porque eles marcam bastante as palavras, né? Ajuda a ficar na cabeça sem ter melodia. Não sei se eu já falei aqui. Perdão se estiver me repetindo. Mas, nossa, que começo foi esse, né? Começou com os metais, com tudo ali. Eu achei que ia ser tipo uma Fire. Entrou um metal que eu pensei em Fire do BTS, depois mudou completamente, né? Fala se não lembra Fire. Aí vira isso. Eu não sei nem que gênero é esse. Mano, essa melodia do baixo é muito boa. Algo assim, eu desafinei um pouco. Pré-refrões melódicos, temos. Refraão. Relógio. Caramba, esse refrão é muito diferente, né? Caramba, você começa o cortino. Que parte é essa? É um pós? Agora o segundo verso. Ser ou não ser? Eis a questão. Esse é o que tem bastante referência a frases filosóficas, né? Eu tô muito louco. Cara, esse refrão é muito diferente, véi? A forma como ele se desenrola. Porque vê os metais com tudo, você acha que ele vai ter aquela coisa mais... Tá ligado? Mais explosiva, bem aguda, assim. É... E tipo... Ele meio que se encolhe pra cair numa parada mais groovada, manja. E tem tipo... Mano, essa frase do baixo... Que eu desafinei de novo. Mas ela é repetida de várias formas. Ela é repetida no flow, sem melodia, só com a mesma marcação. Aí ela é repetida no synth, aí ela é repetida no baixo. E véi... É muito bom esse tema, mano. Que música diferente. É uma das que mais eu tô curtindo até agora. Faço. Som de álcool quebrando. Ah, como é bom entrar na psicografia dos grupos. Melódia. F***! É a melodia daqui também, hein? Tá vendo? Essa aqui eu vou ter que tá salvante, gente. Cara, que música boa. Que música diferente e boa. É a que eu mais curtindo até agora. Isso, Amnia. Eu sempre fico hypado quando reajo a eles. Eu fico tipo... A caixa é meio street dance, anos 90, né? Uau. Uau. Mano, os trickies tem muito... Meu Deus. Eles tem muito isso de... Fazer a transição de voz no momento que você não espera. Eu vejo eles fazendo isso direto, tá ligado? E eles destacam bastante, normalmente. Eita preula! Essa aqui talvez... Não sei como ela vai se desenrolar. É, talvez tenha entrado no território que pra mim, pessoalmente, é um pouco sintético demais, tá ligado? Tipo, um pouco pulsante demais, né? Eu já falei... Eu falei disso recentemente na última reação do Twice, né? Que esse não é o meu estilo favorito, mas é muito difícil de fazer e muito impressionante, tá ligado? Mas eu vou focar outras coisas na música, né? Vou focar no vocal deles, que é muito lindo. Essa coisa de ficar... A música fazer isso, tá ligado? Às vezes eu gosto. Tipo, Relevator tem isso também, eu já gosto mais. Isso é muito agudo, velho. Pra fazer com a voz assim. Essa parte com coreografia, eu acho que eu iria curtir. Tipo, sei lá. Talvez faça mais sentido pra mim ver eles se movimentando. Se focar os modulados agudos ali também. Não precisa ouvir esse... Não sei, desafinei tudo. Gente, o meu canto hoje não tá teno, mas ó... Certo! Gostei da melodia dessa parte. É, eu acho que é isso. Tipo, você percebe que uma música tá sempre assim. Como eu falei, tipo, Relevator é uma música que também tem isso, né? Só que é só no refrão, né? Acho que é por isso que eu curto Relevator, né? E não tanto essa, por exemplo, porque essa música inteira meio que ficou assim. Aí no refrão ela fica mais, né? Eu não sei qual a opinião de vocês sobre essa música, Insomnia, né? Ela foi de longe, assim, que eu menos curti do álbum até agora. Mas eu acho que é mais questão pessoal, assim mesmo. Tipo, as melodias não me pegaram tanto, assim. A parte que eu mais curti foi o finalzinho do refrão, né? Mas é isso, né? Tipo, sempre vai ter. Ainda mais grupos como Stray Kids, que tem tanta música diferente e tal. Tem essa que a gente vai curtir mais e essa que a gente não vai curtir tanto, é normal, né? Agora bora pra Missing Action. Staring at the carnage, praying at the sun will never rise. Comenta aí se vocês sabem que música é essa. Eu quero saber. Eu quero saber se vocês sabem que música é essa que eu acabei de cantar. Fiquei curioso. Mas bora, muito curioso. Play. Falei curioso duas vezes, véi. Tá vendo? Eles nunca fizeram uma música assim. É tipo R&B, né? Essa é a marca registrada, né? Eu não quero ousar falar quem é. Eu tenho medo de errar. Pode ser tipo o Han, pode ser o Changbin. É, mas tem um deles que faz bastante isso, né? Aaaaah! Tá ligado? Não sei o que fazer, gente. É... E não é de hoje que eu vejo, acho que é uma marca registrada. Primeira vez que eu pego aqui uma marca registrada mesmo de algum membro do Stray Kids. Eu acho que é o Han. Cara, não sei se vocês vão perceber o quão coeso esse álbum é do ponto de vista da... Han. Gostei! 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 Essa música me lembrou um pouco aquela Surfing do No Easy, né? Só que essa aqui tem um ritmo um pouco mais lento, né? Ela é um pouco mais mood. Tem esse lance do tom ser maior, as melodias serem bem alegres, né? Tem também um autotune um pouco maior, que dá uma coisa mais divertida pra música, né? Tá sendo legal. Não sei se eu vou chegar a salvar, assim, depende de como vai ser, mas legal, né? Essa parte no álbum difere bastante das outras ao mesmo tempo que, como eu ia dizer, e eu não consegui terminar porque a música começou a ficar muito divertida, eu abri um sorriso, assim, que eu não consegui falar. Mas eu não sei se vocês têm noção do quão coeso esse álbum tá. Tipo, tem uma coloração que, tipo, é essa coisa de fita cassete, mas é de leve. É uma coisa um pouco mais retrô, é um lo-fi. Só que não é nada muito absurdo, assim, muito escancarado, mas isso junta e faz uma cola, assim, nas músicas, tá ligado? Que deixa o álbum muito coeso. Essa estética desse álbum, do Strict 9, não tinha necessariamente Strict 9. A M U, ele tinha uma coisa um pouco mais futurista, a mixtape também. E a gente não tá tendo isso aqui. Ele tá um pouquinho mais anos 90, né? É muito interessante mesmo, mas vamos indo. Estou viajando aqui. Olha essas frases, véi. É uma música que dá pra apresentar com banda, até. Isso é novo. Tecladinha ali. Qual que é a diferença de Mano, é o tipo de música que, tipo... Eu curti muito reagir aqui, mas acho que dá pra apreciar ela mais em outros contextos. Talvez vendo a letra junto, ou vendo uma performance, né? Dá pra... Nossa, ela tomar outra proporção, né? Foi o que eu senti. Ela tem partes muito divertidas. A produção dela... Mano, todas as músicas têm isso, tá ligado? É esse ponto, esse Strict 9, de tipo... Tudo é muito bem selecionado, os sons... Só que uma música como a Missing Action agora... Tipo, você consegue perceber mais, né? Dá um tempo maior, né? Tem um espaço maior pra você perceber os detalhes. Cara, é tão gostosinho. Vai na guitarrinha ali, tipo... Dá pra perceber que passaram um bom tempo Selecionando o timbre dessa guitarra pra combinar. Aqui não é uma coisa fácil, né? Tipo, ah, deixa eu ligar a guitarra aqui e bora gravar. É mais limpa. Gente, não é assim, tá ligado? Demora muito. Eu fico horas, às vezes, tá ligado? Tipo, só brincando com o timbre da guitarra Pra conseguir encaixar. E eu sei que normalmente é assim mesmo. A não ser quando a pessoa tá num patamar muito absurdo, né? Tem, tipo, 20 anos de carreira A pessoa vai direto no timbre que combina. Enfim, Aquard Silence. Eu acho que essa é a última. Tá muito gostoso mesmo de reagir a esse álbum. No final eu falo, assim, Onde que eu possivelmente encaixaria ele. Mas é que agora é foda Porque eu já reagia muito aos álbuns dos Strict Kids. Então eu me perco, mas bora. Olha o filtrozinho mais lo-fi que eu falo. Tô na fita. Uh, o grupo. Tem um whirli ali, né? É. Tipo de teclado. Quê? Mano, não dá mais. Eu não vou. Ó. Tudo com muito respeito, assim, tá ligado? Tudo na conversa. Mas eu não vou ficar mais calado Quando eu escutar que Strict Kids só repete fórmula, véi. Na moral, eu faço questão de parar não. Segundo. Escuta essa música aqui, tá ligado? Uma boa, assim. Cara, aquele estilo mais old school mesmo. Meio funkeado, né? Não chega a ser disco, necessariamente. Eu sou muito ruim com gêneros musicais. Mas é tipo, o estilo de música que o Mamamoo faz muitas vezes, né? Véi. Nunca que eu podia imaginar que eu escutaria os Strict Kids nessa vibe. Essa Blue Note. Essa BATIDA, PAU! Adorei esse olho ali. Essa parte. Eu não vou mais pra cá lado. Pessoas próximas de mim, galera. Pessoas próximas mesmo, tá ligado? Que gostam de K-Pop e falam Ah, eu não curto muito Strict Kids porque eu acho essa música muito parecida. Não, não. Na moral, eu não vou me ficar calado. Eu já fiquei calado. Já falei, não. Discordo, beleza? Mas agora, depois dessa música, não dá mais. Eu faço questão. Eu faço questão, véi. Que isso, véi? Ô, gostei. No segundo pop tem um PAU! Não, essa vai. Vai ter que ir. Não vai ter como. O foda é que eu não sei o quão B-side essa música é. Às vezes eu posso estar totalmente errado. Tem umas músicas do Strict Kids que eu ouvi aqui e achei que era B-side e depois fui ver de MV, porque eles têm muitos MVs, mas eu não sei qual é a chance dessa música aparecer num futuro possível Killing Voice do Strict Kids. Agora, tipo, todo grupo que eu viro fã, eu quero Killing Voice. É normal. Acho que faz parte de todo K-Poper, né? Essa música é combinar muito com o Killing Voice, véi. Na moral. Na moral. A música tá tranquila, gente. Essa batida é muito louca. Esse lance de ficar voltando. Fica até o final do vídeo. Vou aproveitar que chegou na última música, né? Acabou. Pra dizer que eu acho que eu vou montar uma playlist do Strict Kids, que vai chamar Playlist pra mostrar pra todo mundo que fala que Strict Kids só repete fórmulas. Algo assim. Um nome grande assim, tá ligado? Eu vou montar. Tipo, vai ter umas 30 músicas, né? Porque eu quero ter pronto. Porque não é de hoje que eu vejo isso, tá ligado? Eu quero ter uma playlist pronta pra mostrar pra essas pessoas, né? Falou que Strict Kids tem música muito parecida? Toma, taca ali, playlist. Tá ligado? Tem muitas músicas que eu já posso colocar. Véi, o que foi isso? Nunca tinha escutado nada parecido deles. Mas eu não sei exatamente qual é o estilo que é. Eu sei que é mais retrô, menos 90 ali. Não sei se vocês chamam de funk. Eu não faço ideia, gente. Eu sou muito ruim com o gênero musical. Por isso que esse canal chama Tudo É Música. Porque eu não sou capaz de diferenciar o gênero, porque é tudo música. Mas foi uma experiência muito legal. De primeira, assim, eu não curti tanto. Não marcou tanto quanto a M.U. Mas não sei também. Porque a M.U. cresceu muito pra mim ainda também. Hoje eu gosto dele mais que muitos outros álbuns deles. Tipo, então eu não sei como que vai ser com isso daqui, né? Não sei se vai ser como foi o mixtape. Eu vou atualizando vocês aí ao longo de cada vídeo da jornada com Stray Kids. E se vocês quiserem, depois que eu passar por todos os álbuns, será no fim do ano, talvez. Não sei. A gente já vai ter chegado lá. Mas dá pra fazer um ranking. Eu gosto muito de fazer ranks, pra quem não sabe. Dá pra fazer um top 10 Stray Kids, que vai ser bem difícil, porque eles têm muita música. E dá pra fazer um ranking dos álbuns também. Aí eu posso analisar, sentar com calma certinho e contar pra vocês qual que é o meu favorito. E qual que é o menos que está no meu gosto. Mas é sobre, gente. Tá aí, mais uma reação dos Stray Kids. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo. Eu tô muito feliz mesmo. O próximo, acho que ele ainda faz parte dessa trilogia. Não sei se aí é alguma coisa que eu preciso ver. Mas muito curioso, muito curioso mesmo pra continuar. E se eles tiveram algum comeback esse ano, eu acho que eu posso parar um pouco a jornada pra conferir. Não, não vou deixar de conferir o comeback deles. A esse ponto não dá. Já eu tô imerso no universo deles o suficiente. No universo musical, no caso. Pra, tipo, sair o comeback e já me considero um fã, tá ligado? Já quero acompanhar. E é um grupo que cresceu bastante pra mim, né? No começo, tipo, não me pegou tanto assim. Eu trazia mais porque vocês pediam bastante. Mas agora, ainda mais depois dessa última música, velho, não tem como. Eles são muito fodas, mano. Eles são muito fodas. Eles são muito estilosos. Eu gosto demais deles. Tem um carisma muito forte, né? Só pra você olhar. Então, na toa que eles têm todo esse sucesso. Essa legião de fãs aí, bastante fiel. Merece o mundo. Enfim. Deixa o like aí pra ajudar o vídeo. Ajuda eles. Compartilha qual dessas suas músicas... Qual dessas músicas é a sua favorita, né? Se você, por algum acaso, acompanhou isso na época, né? Se você se impressionou com essa diversidade. Um episódio ainda maior, né? Que apareceu nesse álbum. E considero que me apoia o canal. Caso você queira ter acesso a essa reação sem corte algum. Ou as outras de MVs do Stray Kids, né? Eu não lembro se eu cheguei a upar alguma no canal Bart de MV. Acho que ainda não. Um dia eu posso upar. Tá? Uma que vocês pedirem muito. Eu posso fazer um corte ali e upar. Mas a maioria eu confiro lá na sessão nível 2. E é assim que eu mandei meu trabalho aqui. Então, se você quiser me ajudar a comprar o projetor novo, como eu falei. E também ter acesso aos conteúdos. Fica a seu critério aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Ah, gente. Isso é muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto. Bate o pé.